Ele falou que era com o seu Arnaldo Sou eu É o seu outro Mas me diga uma coisa O senhor disse que acabou Toda gratuidade E se eu for comprar o ingresso ali De não sócio Eu tenho um passe livre do governo federal Eu tenho algum desconto Mas não sei o que tem Bom, acabou toda gratuidade Não existe mais carteira do futebol Nem carteira de estudante Eu estou falando em comprar ingresso pela metade do preço É uma lei É uma lei que o estudante tem Aqui em Pernambuco Em outro estado parece que não tem Mas aqui em Pernambuco não tem O estudante paga a metade Agora ele só tem direito de ir Da arquivocada Certo Quer dizer que o idoso O deficiente físico Todo ele paga a inteira Olha, o idoso O idoso O deficiente físico O idoso Acima de 60 anos E a lei A lei estadual É a 565 E a federal é a 560 Então aqui a gente está Acima de 60 Ele paga a metade O estudante também O deficiente Ele só tem Acessibilidade Para cortar o ingresso Sim, mas esse ingresso Vai ser com desconto Tá Esse ingresso é pela metade Então O ingresso O senhor vai pagar De acordo com a palavra do senhor E aí E aí E aí Obrigado.